Fala rapaziada, eu sou o Brânio Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo aqui diferente, mano Um vídeo que eu nunca fiz no canal e eu vi, eu me inspirei em um outro canal aí do YouTube O canal do Ted, me inspirei no canal dele Achei o vídeo muito engraçado e vou fazer aqui também com algumas adaptações, entendeu? Basicamente, se eu rir, aumenta um minuto de vídeo, tá? Ainda não tá contando, esse negócio só começa a contar a partir do momento que começam os vídeos engraçados Mas, depois que eu começar a contar o vídeo aqui Qualquer hora que eu ri, vai aumentar um minuto nesse vídeo, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai começar com um minuto tempo base, tá? Tem duas regrinhas aqui, ó Um minuto é tempo base, então, se eu não ri durante um minuto depois de começar os vídeos engraçados O vídeo acaba, infelizmente esse vídeo vai ser pequeno, se eu não ri Então, torçam para os vídeos que a produção escolheu aqui serem vídeos bons Agora, se eu ri, meu irmão, se eu ri apenas uma vez, já vai aumentar um minuto de vídeo, tá? Então, se eu ri de novo, mais um minuto, se eu ri de novo, mais um minuto Então, esse vídeo aqui pode ser que tenha uma hora de duração, pode ser que tenha sete horas de duração Porque eu rio muito fácil, mano Eu já vou, eu já vou tentar me controlar, mano Eu não posso rir, tá? Beleza Ó, seguinte Deixa bastante like aí no vídeo Se inscreve no canal Por que que eu tô rindo, véi? Não tenho nem necessidade, véi Ai Deixa bastante like, se inscreve no canal se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Temos dois vídeos por dia, um sete horas da manhã Ó Sete horas da manhã Um meio-dia e umas sete horas da noite, tá? Então, aproveita aí, se inscreve no canal pra você não perder nada Se você perder, é só não entrar no canal, fazer uma maratona Brana e Mariano Tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? Vamos começar esse negócio aqui, então Deixa, peraí, eu tenho que primeiro fazer um aquecimento, véi Beleza Tenho que me preparar, mano Bora lá, então, rapaziada Vídeo número um Tá, o que que é? O que que é isso? É um burro de calça, mano Véi, eu não acredito não Eu achei que era um cara abaixado, véi Mexendo no carro É um burro, mano Com calça jeans, mano Ah, não, véi Ah, não Tá, mais um minuto de vídeo, mano Mais um minuto de vídeo Tá, pera, pera Se ele é um, vai aumentar mais um, véi Ó, gente, a Natália tá contando o tempo aqui do lado, hein? Ó, esse é o segundo A moça, sem querer, né? Que errou a boy ali Tá, eu não ri A Natália riu aqui do lado Ela tá até repetindo o vídeo A produção, pelo menos, repite o vídeo várias vezes A Natália tá rindo aqui do lado Eu não posso rir Ó, sorrir é diferente de rir, tá, gente? Três Opa, é, que que é isso, mano? O cara O cara virou um Transformer de moto, mano O que que tá acontecendo? Aumenta mais um minuto de vídeo aí, véi Ah, meu Deus do céu Já aumentei dois minutos Mas vamos lá Tá, o cara de moto Ó, produção, você repetiu o vídeo várias vezes, véi Tá, vamos lá Seriedade Seriedade nesse vídeo agora Senão eu vou até amanhã Tá, a mulher só É isso? A mulher passou embaixo da água Ok Ó, que muito engraçado Meu semblante mostra quanto é engraçado esse vídeo Olha que engraçado Sim, ela passou embaixo de uma cachoeira Poxa, bem legal Próximo É, é isso, produção? É, eu acho que a produção confirmou que é isso mesmo Basicamente é isso Eu não ri Não, aumentei um minuto de vídeo Quase que eu ri porque eu falei que não ri Tá Esse já deu uma vontade Esse eu não aguentei não, véi Não deu, não aguentei Pode aumentar mais um minuto, véi Não aguentei Ela deu um salto, mano Tá, volta Deixa eu ver Eu vou rir Não ri, Breno Pelo amor de Deus Os dois caíram Segura Sem se encostar Sem se encostar Nenhum encostou em nenhum E eles caíram Eu só sorri Eu não ri Caíram juntinhos Parecia um espelho Ok, vamos pro próximo Beleza O cara vai descer de tirolesa O que que vai acontecer? É, produção Deixa eu entender qual o sentido dos vídeos engraçados Que você entendeu E ela vai repetir Ela colocou de novo o vídeo engraçado pra repetir Esse vídeo é muito bom É porque a corda arrebenta Só que o menininho corta o vídeo na hora Tá Vamos pro próximo, então Esse aí o cara vai ser trollado, né? O que que ele vai jogar? Meu Deus, é neve? Caraca, jogou neve Quanto tempo que tem aí já? Eu não ri Já Falta um minuto? Falta um minuto Falta um minuto, véi Se eu não rir em um minuto O vídeo vai acabar, rapaziada Tá, vamos lá Eu já tô me preparando, véi Eu não posso rir Pra acabar logo Pra acabar logo Por que que o cachorro tá segurando a criança, mano? Por que que o cachorro fez isso, véi? Eu não entendi nada E ele vai seguindo ela Ele segura E a criança sai daqui, véi Pelo amor de Deus Vai ter que aumentar mais um minuto, véi Vai ter que aumentar mais Por que que é pressão número 1 do nada? Tá, deixa eu ver O que que é isso aí? Nossa Senhora Nossa Senhora Caraca Para de rir Para de rir do meu lado Senhora eu não vou aguentar Eu não posso rir Por que que ela colocou o número 1, véi? Eu tô rindo mais da edição do negócio Do que do próprio vídeo, véi É, infelizmente isso aconteceu Me perdeu a graça Não ri Não achei graça nenhuma Ok, produção Legal Olha o cachorro, mano Eu não ri Eu não ri A menina tá imitando o cachorro, véi A menina imitando o cachorro, véi Tá rindo Eu não tô rindo Eu não tô Mais um minuto Parei Não, parei amor Pelo amor de Deus Tá Foi uma queda paia Foi uma queda paia Ai, ele tava tão felizinho É, foi bem paia Foi bem paia Foi bem paia Eu acho que o meu amor é um pouco Peculiar, peculiar Vamos pro próximo Estou aguentando Tá até quanto aí, meu bem? Falta Um minuto só Ninguém mandou você colocar 70 vezes um vídeo sem graça como esse Tá, a moça tá ali querendo tirar uma foto É isso É isso Me segurei Deu uma cheiradinha no cabelo dela, tá? Não viu muita graça nesse Concordo Confesso, confesso que não viu muita graça nesse Tá, próximo O moço que tá Tá tudo bem, irmão? O que que tá acontecendo? Ele começou a escorregar e ficou bolado Não, não Ele não tá escorregando Ele tá zoando Ele tá fazendo chacota, irmão Tá na cara que é chacota Não deve, ela Ele escorregou Não, bom Ele não tá escorregando Olha, ele fica nervoso Não 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 tem muita graça, não Próximo Tá, o menininho tá tentando tirar a neve de frente do O menino Exatamente Tentando tirar a neve do negócio Eu não ri Eu não ri Meu Deus, soltei uma sorrisadinha aqui Mas não ri, não Ela jogou o escorregador pro lado É isso mesmo? Não ri Não ri Vamos lá Falta segundos Falta segundos? Falta segundos pra o vídeo acabar, rapaziada Não ri ainda Não vai ser muito bom Por que eu não ri? Não sei Eu não ri Eu não ri Acabou? Acabou Acabou? Ah, meu bem, você é muito sem graça Você não ri de nada Ah, não Eu vou rodar da bolas agora Eu vou assistir até o final Por bolas Por bolas Por bolas Só pra ver se eu vou rir de algum aqui Tá, o que que ele faz? Vai Não corre isso não, velho Isso é errado É errado Ele disse de verdade Ele que tá errado De correr atrás dos patos Tá correndo E durando Foi tão bonito Foi um tombo tão bonito Tá Eu ri, mas não tava valendo já Nossa Senhora Que que é isso, velho Que que é isso Por que que você não colocou esses antes, mano Eu ia ri muito mais fácil, velho Olha a cara da mulher Ô, isso é vento, mano Deixar os melhores Ô, isso era vento, mano Ai, meu Deus do céu, mano Rapaziada, ó Seguinte Pra cumprir com o objetivo desse vídeo Eu vou finalizar Mas na próxima vez Eu vou lá no Twitter E vou buscar essas páginas Que postam vídeos engraçados, tá Igualzinho o vídeo do Ted Que ele fez lá e tudo mais Pegou uns vídeos bem engraçados Eu quero assistir também Porque a produção não tá escolhendo vídeo engraçado não, mano De verdade A produção não tá escolhendo vídeo engraçado Mas enfim, mano Eu espero que vocês tenham curtido Não sei se vocês deram risada de algum vídeo aqui Mas eu espero que sim também Junto comigo, fechou? Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Deixa bastante like Pode ser que na próxima Seja só vídeos muito engraçados E o vídeo fique com 40 horas de duração, entendeu? Então depende tudo do seu like E comenta aí embaixo Se vocês querem que eu traga essa parte 2 pra vocês, fechou? É isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui Um beijo e tchau E aí Tchau 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 Tchau